O primeiro impacto é terrível! Quando eu entrei, ele já foi pegando meus documentos, ele abriu e ele olhou para mim e disse, é, deu positivo para câncer. Ela olhou para mim e disse, é, deu positivo, você está com câncer, eu olhei para ele e disse assim, é, estou, estou, e tem cura, tem tratamento? Ela disse, tem, eu disse, então vamos tratar.